Fala aí pessoal, tudo bom com vocês? Essa dica é sensacional, tá? Vou revelar uma fonte aqui onde vários lojistas compram nessa loja aqui e revendem pra vocês no atacado aí, tá? Só aqui no meu canal que eu vou revelar pra vocês. Seguinte, ó, fornecedor de modal, tricô, poliése com preço de atacado. Você vai comprar direto da fonte, hein? Mas antes, vou te pedir pra deixar o like no vídeo, tá? Deixa o seu comentário que você achou das lojas, das promoções que você vai ganhar dinheiro com essa dica, tá? E claro, pessoal, se inscreva no canal e venha fazer parte aqui da nossa família porque aqui, meu amigo, é só dica top! Pessoal, pra chegar nesse fornecedor é muito fácil, tá? É no japa modal atacadão. Gente, é o seguinte, ó, ele fica aqui na rua Alexandrino Pedroso, no número 2927, tá? Não tem erro, gente! Vamos lá, já pega papel e caneta aí porque é só dica legal. Gente, dá uma olhadinha aqui, ó, separei pra vocês algumas promoções. Pode mostrar aqui as moçinhas, ó. Pode mostrar aí, isso, ó. Tudo oferta imperdível pra vocês, tá bom? Seguinte, ó, eu quero começar, quero começar a mostrar pra vocês. Eu fiquei de boca aberta, não acreditei no preço desse vestido aqui, não é nada, ó. Vestido de tricô. Mostra bem aqui os detalhes dele, ó. Vou até abaixar aqui o pouquinho pra vocês verem, né? Gente, olha esse vestido de tricô, coisa mais linda aqui, ó. Certo? Modela bem o corpo. Sabe quanto no atacado? 10 reais. Você não tá ouvindo errado. 10 reais apenas, tá? Então, tem cores variadas? Tem cores variadas. Vou colocar aqui pra vocês, ó. Pra mostrar aqui, ó. Me acompanha, ó. E outra coisa que eu perguntei pro lojista. Cara, mas se eu mostrar esse vídeo no meu canal, vão pedir muito, né? Sempre tem na loja esse vestido. Eles me garantiram, ó. Pode pedir que toda semana tem reposição, tá bom? Ó, olha o dinheiro nas cores aqui, certo? Pessoal, 10 reais não é brincadeira, cara. Barato demais. Mas pode ficar melhor ainda, ó. Tá vendo essa blusinha aqui, ó? Gente, aqui é tudo tricô, tá? Tudo tricô. Sabe o preço dessa blusinha aqui com cores variadas também? 7 reais nessa loja. 7 reais apenas, tá? Essa aqui é quanto, Carlos? Essa aqui? Essa tá 8,5 no atacado. 8,50 no atacado, tá? Essa aqui tá quanto? Mesma coisa, 8,50 no atacado, né? Gente, ó, e essa aqui, ela é o seguinte, ela é 7 reais. Dependendo da quantidade, dá pra sair pros 6,50, 6 reais. Depende da quantidade que você comprar. Todas essas aqui, ó. 8,50, Carlos? Isso. Qualquer um desses modelos aqui, pessoal. Qualquer um desses modelos no atacado. Sensacional. Gente, essa aqui, deixa eu mostrar pra vocês, ó. Essa aqui, ela já é com tricô com mais qualidade, um pouco mais de qualidade, tá? Tem vários modelos diferentes. Essa aqui tá quanto, Carlos? O atacado? 10 reais no atacado. 10 reais, tá? Ó, e tem cores bem variadas. Gente, eu vou mostrar pra vocês a qualidade desse tricô aqui, ó. 10 reais, tá? Ó, estampas bem variadinhas. Olha que linda essa aqui. 10 reais. Cara, preço sensacional pra revenda, hein? E aí, o seguinte, Betão. E moda praia? Tá verãozão agora, todo mundo indo pra praia, carnaval. Tem moda praia? Tem moda praia. Separei dois modelos pra vocês aqui, ó. Certo? Aqui, dois modelos diferentes, mas tem várias estampas bem diferentes pra vocês, tá bom? Quanto tá custando um atacado esse aqui, Carlos, por favor? 28 reais. 28 reais. Esse aqui, comprando em quantidade, tem desconto? Tem. Certo, ó. Aqui é bom de negócio. Chama no WhatsApp aí. Tem pra fazer negócio. Escaga um bom de negócio aqui, tá bom? Tem que dependendo da qualidade, a gente consegue fazer um peção acessível pra todo mundo aí. Deixando o cliente satisfeito, né? É. Mais um modelinho de vestido pra vocês de tricô também. Olha que lindo essa peça, gente. Ó, como modela bem o corpo, ó. Certo? Tricô também. Betão, tem cores variadas? Tem cores variadas, ó. Olha só. Um mais lindo que o outro aqui, ó. Certo? Olha esse verde aqui, ó. Verãozão agora. Carnaval. Olha que legal. Gente, esse vestidinho aqui de tricô. Mostrar bem a qualidade pra vocês, o acabamento, ó. Vestido linha prêmio. Top demais pra vocês aí. Sabe quanto atacado? R$17,99. R$18,00, cara. É oferta pra você fazer o pedido agora, tá? Não perca essa oportunidade, hein? Betão, e tricô aí, brusa de frio? Tem ainda esse fornecedor? Tem ainda esse fornecedor? Com certeza, gente. Olha que peça linda, ó. Tá? E aproveita que o preço tá imbatível, tá? Era o seguinte. Era R$35,00 o preço de atacado. Mas o lojista aqui baixou pra vocês. Pra R$30,00 apenas. Mas tem que falar que veio do canal, tá bom? Se não, não consegue pegar o preço de atacado, ó. R$30,00. Olha que peça linda. Olha a qualidade desse tricô, galera. É coisa de primeira mesmo. Ó, essa aqui foi dica do lojista. Falou que vende muito bem. Olha que peça bonita, ó. R$30,00. Meu, tá barato demais, tá? Uma blusa dessa aqui, ó. Você vende aí numa boa por R$70,00. R$80,00 numa boa, certo? E tem essa aqui também, ó. Nessa aqui, nem toquinha. Essa aqui, ó. Ó. Manca comprida de toquinha. R$30,00 é o preço de atacado aqui, certo? E agora eu vou começar a mostrar pra vocês a linha Modal, tá, gente? Modal vende demais, tá? Quer ganhar dinheiro? Comece a vender Modal aí que vocês vão ganhar muito dinheiro, tá? Olha só a variedade aqui. Aqui é blusinhas, né, Carlos? Isso. Todas essas aqui são Modal, tá, pessoal? A partir, até um preço, a partir de R$19,90. R$20,00. Dependendo do modelo aí, pode chegar até R$25,00, porque a variedade é grande aqui, tá? Separei três modelos pra mostrar a qualidade, porque não basta falar que é barato, não. Tem que mostrar a qualidade pra vocês, pra você valorizar o produto da loja aqui, né, Olha, gente, ó, ó, olha a qualidade desse produto aqui, pessoal. Aproximo aqui, produção, ó, olha só que peça linda, certo? Modal também, né, Carlos? Isso. Ó, modelos bem variados aqui, as estampas são bem variadas, ó. Olha que diferente essa aqui, certo? Então, essas blusinhas, a partir de R$19,90 a R$20,00, podendo chegar até R$25,00, depende do modelo aí, tá bom, gente? Pessoal, lembrando que a loja tem Instagram, vou deixar na tela pra vocês aí. Segue a loja no Instagram pra vocês terem acesso aí a todas as ofertas aqui desse fornecedor, tá bom? Então, qualquer dúvida, chama no WhatsApp também pra fazer o seu pedido, que eles vão te atender aí com o maior carinho, tá? Ó, logo na entrada, a gente tem várias peças que tem vestido modal pra vocês, tá bom? E é uma mais linda que a outra. Olha a de início aqui, ó, olha a qualidade dessa peça modal aqui, gente. Certo? Maravilhosa. Aqui já é bem diferente, ó, aqui já tem barriguinha de fora, olha que legal. Linda, né? Me apaixonei por esse aqui, achei sensacional, olha o acabamento, olha o detalhe dessa peça aqui, certo? Tudo isso aqui é modal, agora vamos ao preço, tá? Vou falar com o Carlos aí pra saber como que é o preço. Vamos dizer, Carlos, essa peça aqui, ó, quanto que ela tá saindo no atacado? R$45,00. R$45,00, certo? E essa aqui? Dá pra fazer R$42,00. R$42,00 é essa? Isso, com junto. Essa é a primeira que eu mostrei aqui, que eu achei muito linda, quanto tá custando essa? Esse é o melhor modal no fio Berlim, um fio que não tem facilidade de desfiar, tá custando R$65,00 e R$60,00 no atacado. R$65,00, gente, ó, é uma peça bastante valorizada, pode comprar que você vai conseguir, tem uma margem de lucro muito boa, tá? Como eu falei pra vocês, esse fornecedor, ele distribui pra vários lojistas aqui, tá? Muita gente que vende na feira da madrugada, compra aqui com eles, então não vai perder essa oportunidade, tá bom? Então é isso, gente, ó, já patricou o atacadão. Pode começar a fazer pedido a partir de agora, tá? O contato dele tá na tela aí pra vocês e também tá na descrição desse vídeo, gente, ó. Oportunidade pra ganhar dinheiro, certo? Valeu, gente, até a próxima! Tchau, tchau!